O Instituto de Camões volta a dar voz à língua portuguesa através de 20 poetas portugueses pós-pessoa. Inaugurado em 2003, o Centro de Língua Portuguesa do Instituto de Camões ocupa um lugar de destaque na vida dos estudantes da Universidade de Rutgers em Newark. O seu objetivo principal visa promover a língua e a cultura portuguesas através do apoio a atividades e projetos em ambas as áreas e do acesso a livros e outro material didático. Inicialmente um pouco adormecido, o Centro ganhou um novo impulso com a chegada de Mónica Pereira, atual responsável. Foram atualizados alguns materiais, especialmente atualizado o acervo, os livros, os DVDs e foi instituído um horário de funcionamento de segunda a sexta-feira. Na Biblioteca da Universidade, a língua portuguesa tem agora um lugar especial, constantemente renovado e cada vez mais dinâmico. É um acervo muito diversificado, um acervo bibliográfico de que fazem parte as literaturas lusófonas, a literatura de expressão brasileira, a literatura africana de expressão portuguesa, literatura portuguesa, linguística, dicionários gerais e atualizado em relação às necessidades também dos outros docentes da Universidade e das necessidades do leitor. Ou seja, pretende responder àquilo que nós necessitamos para as nossas cadeiras e também dar resposta a pessoas que procuram investigar mais sobre a língua portuguesa. Para além das funções de leitora e responsável pelo Centro, Mónica Pereira é também uma das docentes a lecionar na área da língua portuguesa. Em geral, eu como sou nativa em português, dou as cadeiras mais avançadas. Portanto, são cadeiras todas elas conduzidas em português. Portanto, a maioria dos alunos ou são alunos ou descendentes ou já fizeram disciplinas de português. Para o apoio e acompanhamento das aulas, conta com os recursos que o Instituto Camões disponibiliza. O Camões fornece-nos através do Centro de Língua Portuguesa uma série de recursos multimédia e através da própria página do Instituto Camões em que temos exercícios online em que eles podem praticar jogos, em que eles podem fazer grupos e praticar a língua portuguesa através de suporte multimédia, CDs, DVDs. Ou seja, eu tenho de fazer uma diversificação e é isso mesmo que o Instituto de Camões nos fornece, dá-nos acesso a essa diversidade de instrumentos e de recursos didáticos para nós utilizarmos nas aulas. No Centro da Comunidade Portuguesa de Newark, a Universidade de Brodkurs está aberta ao ensino da língua portuguesa, que tem conquistado cada vez mais interessados em aprender a língua de Camões. As matrículas têm vindo a subir, o número de alunos a estudar português cada vez mais. E depois, esta é uma cidade universitária, é um campus muito especial, porque foi considerado o campus mais diverso etnicamente dos Estados Unidos da América. E, portanto, temos uma diversidade cultural enorme. Além de termos muitos lusodescendentes, há uma panóplia de pessoas com diferentes línguas, com diferentes culturas, que se interessam porquê? Porque Newark tem a comunidade aqui muito próxima e mesmo outros alunos de outras culturas estão interessados em aprender por esse motivo, ou têm amigos ou familiares. Portanto, há muitas razões. Em termos de alunos a aprender, eu penso que as matrículas ultrapassam os 200. A maioria dos estudantes da língua portuguesa é lusodescendente e encontrou na universidade a oportunidade de se ligar mais às raízes, explorando aspectos da cultura dos seus pais, que até então desconhecia. Já há um ano e meio eu já estou a tomar as aulas portuguesas, já estou a fazer um minor em português e a razão porquê é porque meus pais são portugueses e que gosto de praticar o português e gosto muito da língua portuguesa, é muito interessante e a história atrás de Portugal é muito interessante. Quando vi que havia aqui uma aula de português, como estou a estudar aqui, achei que era interessante porque vai-me possibilitar um pouco voltar às raízes portuguesas e estudar alguns autores portugueses também. Eu estou a aprender português porque eu quero ter mais oportunidade de arranjar um trabalho no estrangeiro. Eu gosto muito da cultura portuguesa. Através do acervo das aulas e da área de estudo e pesquisa que o Instituto Camões apoia, a literatura portuguesa está cada vez mais próxima desta nova geração. Agora estamos a falar sobre Fernando Pessoa e ele é muito interessante porque tem muitas personagens. Estamos a falar sobre o realismo, o modernismo. Conhecia, mas não conhecia em profundidade, Fernando Pessoa. Portanto, foi um escritor muito controverso, mas é interessante de estudar. Eu acho que podia ser alargado talvez até algumas aulas de psicologia para poderem perceber melhor a personalidade dele. Quando eu, portanto, quero ler algo, uma obra portuguesa, procuro sempre encontrar a versão em português porque é mais fácil de assimilar a mensagem que o autor está a tentar passar. Em geral, não tem muito... A não ser que os pais tenham uma formação universitária em Portugal ou que tenham vindo para os Estados Unidos mais tradiamento, em geral, não têm conhecimento de autores portugueses ou de literaturas lusófonas. Camões todos têm e querem aprender. A maioria fez algumas aulas na escola portuguesa e tem uma ideia do que é o Camões. Fora das salas de aula, o Instituto Camões tem apoiado atividades extracurriculares que aproximam o aluno à comunidade portuguesa e a Portugal. O centro, além de funcionar como centro de recursos multimédia e centro de recursos bibliográficos, é também o local onde se faz a coordenação de atividades de projeção mais alargada. Depois do impulso dado pelo centro e pelo Instituto Camões, os alunos preparam-se agora para fazer ressuscitar o antigo clube português da Universidade, os Lusíadas. Como na classe da Mónica, temos muitos amigos que são portugueses e eu gosto de falar com eles, porque é uma cultura que eu gosto muito, então acho que o clube português é uma coisa que pessoas podem vir e juntar e falar. Poderíamos fazer um scholarship de mil dólares para dar a um aluno que está neste clube, que é um major em português, que tem um A em todas as classes portuguesas e as mil dólares vão-me ajudar. Um projeto que irá dinamizar ainda mais a comunidade lusófona da Universidade de Brodgers.